Aí, eu já falei, eu já falei O brabo é quem? DJ Caio Ken, porra O que adiantou eu fazer planos pro futuro? Se o seu futuro é não saber o que quer Eu colaborei, fui fiel até o fim, eu juro Paguei pra ver e conhecer a gratidão de uma mulher Agora melhorar a situação, bye bye Construir com amor própria minha vida Não me quis pobre, agora rica, eu não te quero mais Não cego o trecho, faz a sua e eu faço a minha Com fé e força eu vi a água transformada em vinho Juntei uma grana e dei uma goma pra coroa Antes na sua luz de desfila de carro zero em um Eu gosto quando o mundo gira e o tempo voa Saconde a árvore que cai todos os falso amigo Os verdadeiro tá comigo desde a lama Pro CD de fundamentos, palavras de incentivo Dê atenção àquilo que você mais ama E já brotou a semente pra destruir o mal Tinha uma xj no grau em plena ladeira Tem a novinha na garupa, tá passando mal Tipo atintamos vivendo sem fronteira, vem Eu tentei te avisar, tu não quis escutar Consegui superar e finalmente eu tô liberto dessa ilusão Eu tentei te avisar, tu não quis escutar Consegui superar, você não brinca mais com meu coração Eu tentei te avisar, tu não quis escutar Consegui superar, você não brinca mais com meu coração O que adiantou eu fazer planos pro futuro? Se seu futuro é não saber o que quer Eu colaborei, fui fiel até o fim, eu juro Paguei pra ver e conhecer a gratidão de uma mulher Agora melhorar a situação, bye bye Construí com amor próprio a minha vida Não me quis pobre, agora rica, eu não te quero mais Consegue o trecho, faz a sua e eu faço a minha Com fé e força eu vi a água transformada em vinho Juntei uma grana e dei uma goma pra coroa Antes na sua luz de desfila de carro zerinho Eu gosto quando o mundo gira e o tempo voa Saconde a árvore que cai todos os falsos amigos Os verdadeiros tá comigo desde a lama Proceder de fundamentos, palavras de incentivo Dê atenção àquilo que você mais ama E já brotou a semente pra destruir o mal Tem uma XJ no grau em plena ladeira Tem a novinha na garupa, tá passando mal Tipo a ti, tamo vivendo sem fronteira, vem Eu tentei te avisar Tu não quis escutar Consegui superar Você não brinca mais com meu coração Eu tentei te avisar Tu não quis escutar Consegui superar Você não brinca mais com meu coração